Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo especial, né? Primeiro porque é o lançamento hoje do Mini Dolphin, né? Eu acho incrível esses nomes que eles dão para os projetos, para os carros dele, né? Então parece que hoje no programa do Hulk vai ser feito o lançamento do Mini Dolphin. Inclusive a gente tem aqui uma loja, uma concessionária da BYUG em São José dos Pinhais, que eu ainda não fui, estou esperando o lançamento do carro para poder usar isso até como desculpa para poder ir lá e falar olha, tem um canal no YouTube e tal, eu queria filmar o Mini Dolphin para vocês e tal, não sei o que lá. E ver se eles aceitam a nossa entrada na concessionária para a gente poder trazer conteúdo aí sobre a BYUG. Falando em BYUG, a gente fez muito vídeo da BYUG lá no Rio de Janeiro, né? Inclusive lá na Itavema, né? Na BYUG Itavema, que eu sou muito grato. Mas muita coisa eu consegui lá também, por conta do Leandrinho. Nossa, eu estou com um troço aqui que está me espetando. Já foi. Por conta do Leandrinho. Leandrinho também parece nômade, né, mano? Todo mês ele pula de concessionária, então ele começou na BMW, BMW Rio, em Botafogo. Depois foi para a Botafogo na Audi Center, que a gente fez muito conteúdo lá também. Depois ele foi para a BYUG Itavema. E a BYUG Itavema foi onde a gente teve a porta aberta lá em Botafogo para filmar os outros carros, né, da marca. E eu sou muito grato olhando por onde ele passa e ele abre o caminho para a gente. E agora ele está na BMW Autocraft, ou seja, ele voltou para a casa dele, que é onde ele sempre queria estar, né? Ele gosta muito de BMW. E infelizmente, quando ele voltou, a gente veio embora, né? Então, não estou morando mais no Rio, mas se eu estivesse lá, a gente ia ter muito conteúdo de test drive das BMWs, que eu acho que eu só dirigi o BMW uma vez, que foi num evento que teve, que ele me chamou. Mas com o Leandrinho lá, como eu tenho mais intimidade com ele, seria muito mais tranquilo a gente conseguir fazer conteúdo aí de test drive das BMWs, né? Mas em breve estarei voltando ao Rio e a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Galera, vamos falar sobre BYUG hoje, vamos falar sobre T-Cross, nova T-Cross. Mas vamos falar também sobre a produção da nova picape aí, que a Volkswagen vai lançar. Referente a BYUG, como eu falei para vocês, hoje é o lançamento do Mini Dolphin, né? O Dolphin, que foi um carro aí que mudou o mercado automotivo aí, tanto dos carros a combustão, como o carro elétrico também. Inclusive, ele foi um dos carros elétricos mais baratos, né? Só não chegou a ser mais barato que a gente tem aí o da Renault. Como é que é o nome dele, Jesus? É o Kwid, Kwid elétrico, né? E tem outro também da Jack, que eu não lembro o nome. Mas para resolver esse problema e pegar essa fama novamente, ele vai lançar hoje o Mini Dolphin, que pelo que eu sei, parece que vai ser mais barato, vai ser assim, o carro mais barato elétrico do Brasil. E, se eu não me engano, esse carro, ele vai chegar abaixo de R$100.000, tá, galera? Ainda não é um preço oficial, vou esperar o lançamento, esperar a divulgação nas glórias, para a gente ter certeza se realmente ele vai chegar a R$100.000, ou menos que R$100.000, ou se vai ultrapassar também. Então, fique atento aí, acho que é do programa do Hulk, deve passar aí o lançamento do carro. Então, lá na Itavema, na Fiat Itavema, vai abrir uma BYD do lado, e o Darlan já me informou que chegou esse Mini Dolphin lá, já está lá no estoque, infelizmente, mais uma vez, eu não estou lá, porque se eu tivesse, eu já tinha feito o vídeo do carro para mostrar para vocês, mas aqui, se eu for na BYD, eu acho muito difícil eles liberarem o carro antes do lançamento para a gente poder fazer filmagem. E isso até a gente criasse uma amizade, alguma coisa assim, aí depois pode ser que a gente consiga, se não, vai ficar um pouco mais difícil. Bom, uma outra novidade, eu quero ler aqui da Notícias Automotivas, como vocês podem ver, ó, Notícias Automotivas, produção do T-Cross é suspensa por 20 dias no Paraná. Sim, galera, a gente está em São José dos Pinhais, e para quem não sabe, a fábrica da Volkswagen e da Audi é em São José dos Pinhais também, é muito próximo daqui onde a gente está, e inclusive, se tiver algum lançamento Volkswagen e tal, alguma coisa assim, eles botam os carros no pátio, então acho que dá até para a gente poder ir lá e tirar umas fotos lá de divulgação, enfim, umas fotos antes do lançamento, quando tiver alguma coisa relacionada a isso, eu vou tentar dar um pulinho lá para ver se consigo achar alguma coisa no pátio do lado de fora da rua, acho que a gente consegue alguma coisa. Mas vamos lá, deixa eu ler a reportagem para vocês, para que vocês fiquem cientes aí do que está acontecendo, né? É, vamos lá, vamos ler aqui. A Volkswagen suspenderá a produção do T-Cross em sua fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, onde seu principal player no segmento de SUV é feito para atender o mercado nacional e internacional. A produção do T-Cross será paralisada a partir do dia 26 de fevereiro, ou seja, a partir de amanhã já não é fabricado mais T-Cross, então se você quiser um T-Cross, for na loja comprar, ou você vai conseguir o que tem em estoque, mas se você quiser um novo, por algum motivo não tem a cor que você quer e tal, e precisa fazer um pedido para a fábrica, ela não vai ser mais possível, tá? Isso por 20 dias, como diz o título aqui da reportagem. E retornará em meado de março, deixando assim o SUV de ter um volume considerável de unidades fabricadas. Então, ela para amanhã e volta no meado de março. Mas isso é por um motivo, tá? E vocês vão saber daqui a pouquinho. Essa parada já estava programada pela montadora alemã, que suspenderá os dois turnos de trabalho na planta paranaense, e isso deve afetar o desempenho do T-Cross no ranking de vendas. A fábrica só terá a produção do T-Cross afetada, dando assim continuidade dos modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback. Porém, a unidade terá muito mais trabalho nos próximos anos, tá? Segundo o divulgado, a montadora fará uma picape de cabine dupla no Paraná, que assumirá uma postura mais conservadora para conter custos, como o desenvolvimento sendo aparentemente baseado no T-Cross. Então, galera, aqui eles já dizem o motivo pelo qual vai parar a produção do T-Cross. Eles vão dar início a uma picape, a montagem de uma picape cabine dupla, ou seja, vão substituir aí a Saveiro, né? Tchau, Saveirinho, duas portas, para a entrada da nova Saveiro. Não diz o nome, mas a gente imagina que seja a nova Saveiro, tá? Deixa eu continuar lendo aqui. Essa picape tem o ar de sucessora da nova Saveiro. Ó, tá vendo? Foi o que eu acabei de falar. Sucessora da nova Saveiro. Eu até imaginei que poderia ser a nova Amarok também, mas não. É a nova Saveiro, que inclusive já foi produzida na unidade de Grande Curitiba, fazendo assim uma dupla que promete boas vendas entre 2025 e 2028. Neste último ano, o T-Cross atual deve ser substituído. Então, vamos lá. Esses 20 dias vão ser parados para a produção da nova picape. Inclusive, ele já diz aqui que foi feita uma picape na Grande Curitiba. Eu não vi ainda pela rua, não vi essa picape nova, essa Saveiro nova, mas parece que ela vai vir aí para ser vendida em 2025, tá? Assim como a nova produção do atual T-Cross também. A nova produção do atual T-Cross... Não, esquece, tá errado isso. Como a produção do novo T-Cross. A produção do novo T-Cross também tá vindo, então se você quiser comprar um T-Cross hoje, provavelmente você só vai conseguir, como eu falei, o que tem em estoque, ou já vai ser a venda do novo T-Cross aí, beleza? O que se fala em São José dos Pinhais é que o modelo elétrico poderá ser produzido na planta, possivelmente como um sucessor do T-Cross usando uma tecnologia de bateria de NMC para produzir custos, para reduzir custos e assim competir com os chineses. Cara, eu acho difícil competir com os chineses. Por quê, galera? A gente teve o exemplo aí do carro elétrico, o ID.4, se eu não me engano, e o ID.Bus, que a gente chama de nova Kombi, né? Mano, o carro não tem nem preço, porque é uma coisa muito absurda de valor, né? Então eles estão alugando esse carro aí por valor também, a pessoa de R$13.000 por mês. Então, produzir um carro elétrico que seja mais barato ou competitivo com os chineses, que eu não sei de onde que os chineses conseguem matéria-prima para produzir carro e vender esse preço, eu acho muito difícil, mas vamos ver. Enquanto isso, a Volkswagen mantém os elétricos, como eu falei, o ID.4 e o ID.Bus, como carros de imagem, já que não possuem nenhum produto eletrificado de origem nacional ou regional. Apostando firmemente nos carros a combustão flexíveis até 2027, beleza? Bom, esse foi o fim da reportagem. E aí, o que vocês acham disso? Eu achei bem legal, né? Eu gosto muito de Kroos, eu acho Kroos o carro bem bonito, assim como o Nibus também. Na verdade, todo carro, tirando o polo de entrada, mas todos os carros aí da Volkswagen, eu acho bem interessante, bem legal, bem bonito. apesar do corte de custos que eles estão tendo aí nos carros de um tempo para cá, né? Isso eu já nunca curti, nunca gostei disso, mas os carros da Volkswagen são bem legais, sim. Então a gente vai ter essa paralisação a partir de amanhã, então olha quanta novidade. Hoje, domingo, dia 25, temos o lançamento do Mini Dolph, e amanhã, dia 26, a paralisação da produção do T-Cross para a fabricação de uma nova picape, e possivelmente também a fabricação do novo T-Cross aqui em São José dos Pinhais, né? Então vamos esperar aí esses 20 dias passar, vamos ver se a gente vai ter mais notícias em relação a isso aí. E se tivermos mais notícias em relação a isso aí, vou trazer aqui para vocês. Galera, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, pensou em BYUG, quer comprar seu BYUG? Eu vou indicar o Salomão, da Rio Zen, tá? A princípio, está sendo construída uma nova loja da BYUG em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e provavelmente ele vai ser o gerente de lá. Então, se você quiser comprar BYUG, eu vou indicar a Rio Zen, tá? Eu indicaria a Itavema, quando o Leandro estava lá, mas como o Leandro saiu, então agora eu vou indicar, não tem mais nenhum contato lá, né? Depois que o Leandro saiu. Então eu vou indicar agora o Salomão, da Rio Zen, que, cara, é um excelente gerente, gosto de graça dele, inclusive ele foi gerente da Jeep Eagle de Campo Grande, que foi o que abriu as portas para a gente no mundo da Jeep. Então eu vou indicar o Salomão, procura o Salomão, liga para ele, vai ter o telefone de contato dele aqui embaixo, na descrição, para você falar com ele e encomendar já o seu mini Dolph, ou Dolph ou qualquer carro da BYUG, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!